Na Band FM, quem ama não esquece. Por que é tão difícil a verdade? Por que algumas pessoas acreditam que o melhor caminho é mostrar uma versão delas que nunca vai existir? Eu me perguntei isso por muito tempo, mas acabei entendendo que nem todo mundo está preparado, nem todo mundo está preparado para colocar as cartas na mesa como deveria ser. Eu sempre fui uma mulher sonhadora, mas tem um sonho muito específico que sempre mexeu comigo. O sonho de ter uma família. Sabe, eu acho a coisa mais linda do mundo o amor da família. E durante a minha vida custou para eu achar uma pessoa que compartilhasse esse mesmo desejo, esse mesmo sonho. Eu passei por um fim de um relacionamento muito triste. Foi tudo terminado de uma forma bem amigável, mas nessa hora eu vi a oportunidade de construir a minha família indo embora. Nessa fase eu acabei descontando toda a minha frustração no meu trabalho. Eu procurava ocupar minha mente durante todo o dia e acabou que não tinha tempo de olhar para mais nada. E nem reparar no que estava acontecendo à minha volta. E o que estava à minha volta era alguém muito especial me notando. O Pablo. A gente pegava o mesmo ônibus todos os dias. E ele nunca teve coragem para conversar comigo pessoalmente. Mas foi pelas redes sociais que ele conseguiu me dizer que estava interessado em mim. Ele achou a minha rede social. Dá para acreditar? Achou. Eu achei ele até fofo, bonitinho. Achei bonitinho o jeito que ele era. Todo cuidadoso com as palavras para eu não achar que ele era doido. No dia seguinte eu fiz questão de falar com ele pessoalmente para saber quem ele era realmente. Ele ficou surpreso. Puxa vida, eu fico até envergonhado, Dani. Parece que eu fui muito atirado com você, né? Não, tá. É que olha, eu te olho já há um tempo e você sempre de fone, sem olhar nem para os lados. Sabe, você fica ali tão concentrada. Nunca deu oportunidade de chegar para conversar. Ah, que nada, Pablo. Que nada. Eu ando assim mesmo. É que são tantas coisas no dia a dia que a gente acaba não reparando em nada, né? Você já presta atenção nisso. Mas, ó, não precisa ter vergonha de mim não, viu? Vai saber, né, Dani? Achei até que você namorasse ou talvez fosse casado. Não sei, você... Você tem compromisso com alguém? Porque eu morro de vontade de te convidar para a gente sair, para fazer alguma coisa. Sabe, juntos. O que você acha? Eu fiquei na dúvida no começo. Mas também fiquei curiosa para conhecer o Pablo um pouco mais. E aceitei. Ele amou. E logo no começo já me mostrou ser um cara muito bacana. Engraçado, gentil e até atencioso. Me contou da vida dele inteira. E foi sincero dizendo que já tinha um filho com uma ex-namorada. Mas que tinha seguido em frente. Que cumpriu o papel de pai muito bem. Eu falei sobre o quanto eu acho lindo ter um filho. E que família, na verdade, é uma bênção. Ele concordou. E ali eu vi que era uma pessoa que pensava como eu. Depois do nosso primeiro encontro, eu passei a ver o Pablo sempre. Inclusive, adorava me encontrar com ele. Mas tinha um detalhe que me deixava preocupada. Ele era mais velho. É, mais velho que eu e talvez essa diferença de idade pudesse atrapalhar a gente. Sei lá. Outras vivências, outras experiências, né? Eu tinha um certo medo de acabar dando errado, porque eu tava gostando dele pra valer. É. Independente disso, o Pablo me tranquilizava demais. Ele era pra frente. Ele gostava de trabalhar pra ter as coisas dele. Queria crescer na vida assim como eu queria. Só que o trabalho dele era mais puxadinho. E ele mal conseguia se sustentar com o que ganhava. Eu, por ganhar um pouco mais, passei a ajudar como eu podia. Pra mim, era uma coisa séria isso. Depois de alguns meses, juntos, eu quis levar o Pablo pra conhecer a minha família. Até porque eles estavam achando aquele namoro muito intenso. Eu marquei tudo certinho. O dia, o horário e, pra minha surpresa, o Pablo não apareceu. Sério. Parecia filme. Pra complicar a situação, a campainha da casa tocou. E eu, na esperança de ser o meu namorado, me deparo com o meu ex na minha porta pedindo uma chance pra nós. Olha que maluquice. Bem naquele dia. Eu fiquei com um sentimento estranho dentro de mim. Ele falou o quanto me amava ainda e que queria ficar do meu lado. Eu fiquei naquela situação esquisita. O Pablo era um cara incerto. Ele nem se deu ao trabalho de conhecer os meus pais pra oficializar nossa relação e, pior, nem deu satisfação. Já o meu ex-namorado tava ali, pronto pra recomeçar de onde a gente parou. Claro que mexeu comigo, claro. Eu falei no começo da minha história como esse término foi triste, né? Então eu pedi um tempo pra pensar sobre o que eu poderia fazer, o que de fato pra mim era importante naquele momento. E foi aí que eu consegui falar com o Pablo. Pelo telefone, pra entender o que tinha acontecido. E eu contei da visita que eu tinha recebido. E o que você quer fazer agora? Você quer desistir da gente pra voltar com um cara que nem te ama de verdade como eu amo? Você vai jogar tudo pro alto e voltar correndo pra ele? Por favor, Dani. Pensa um pouco. Pensa em nós. Eu penso, mas será que você quer a mesma coisa que eu, Pablo? Claro que eu quero. Sabe, eu te esperei a tarde toda e você simplesmente sumiu. Eu não tô com você como passatempo. Eu quero uma relação firme. Alguém que queira realmente estar comigo, Pablo. E eu tô. Eu sempre quis estar aqui com você, Dani. Eu errei em não aparecer, mas isso não significa que eu não te amo. Muito pelo contrário. Você é mulher da minha vida, entendeu? Eu quero um dia casar e ter filhos com você. Eu quero formar uma família com você. Por favor. Não desiste da gente. Por favor. Depois daquele dia, eu poderia ter ficado no que era mais confortável pra mim. Mas eu queria tentar com o Pablo. Tentar pra valer. Eu dei uma chance pra ele. E foi sim. Tudo diferente. Ele tava disposto. Foi em casa conhecer minha família. E eu fui na casa dele também. A gente tava mais forte do que nunca. Sem passado na nossa cola. Sem nada pra atrapalhar a nossa vida. Finalmente a relação parecia estar dando certo. E o Pablo resolveu dar um passo a mais. Ele resolveu me pedir em casamento. Acredita? Eu fiquei tão feliz. Porque eu tinha certeza absoluta. Que eu queria estar do lado dele pra sempre. Pra sempre. Pra compartilhar as angústias do dia a dia. E as alegrias também. Eu não pensei duas vezes e eu aceitei. Claro que eu aceitei. A gente ia planejar tudo nos mínimos detalhes. Não ia ser nada glamuroso. Mas também não ia ser uma data que passaria batida. E tudo tava sendo feito com muito carinho. Pensamos no buffet, na decoração, no espaço, nos convidados. Em tudo. Apesar da nossa grana ser um pouco curta. Eu não ia deixar de ter um casamento dos sonhos. Ah, não ia mesmo. Não. Quanto mais o tempo passava, mais a ansiedade crescia. O Pablo tava bem animado. Mas às vezes parecia que tinha algo de errado com ele. De vez em quando ele soltava alguns comentários como se... Como se não fosse o momento certo pra gente casar. Mas eu entendia que era nervosismo dele. Foi quando... Quando eu fui pega totalmente de surpresa. Faltando pouquíssimo pro casamento. Ele resolveu pedir um tempo pra pensar. Dizendo que ele tava confuso. Que era uma responsabilidade muito grande. E que por me amar muito. Queria ter a certeza de que não ia me magoar. Eu... Eu fiquei passada. Destruída. Destruída por dentro e por fora. Totalmente sem chão. Mas eu tive que respeitar, né? O que que eu podia fazer? Os dias foram passando. E aí eu fui caindo na real. Que era isso. Até que eu desencanei do meu casamento. Desencanei a ponto de ir atrás do reembolso de tudo que eu já tinha fechado. Inclusive, o vestido. E aí... Um belo dia, um encontro na porta do meu trabalho, o Pablo. Ele tava lá. Tava lá pra conversar e colocar os pingos nos is. Ele falou, falou, falou. Pediu uma nova chance. Pediu pra marcar o nosso casamento de novo. Disse que ele, nesse tempo longe, tinha percebido que tava cometendo um grande erro. Apesar de estar muito magoada, eu confesso que eu fiquei com meu coração bem balançado. Eu acreditei que ele tinha desistido por medo. Eu entendi. Entendi tudo isso mesmo. Ainda era tempo de correr atrás do prejuízo. Remarcar tudo pra realizar o nosso casamento. O Pablo tava decidido de vez. Mas ele entrou numa paranoia de que eu fosse dar o troco. De que, por raiva dele, eu poderia acabar desistindo. Ou poderia acabar decidindo voltar pro meu ex. Pura besteira. Eu tinha certeza absoluta de que ele era o amor da minha vida. Depois de recomeçar, de planejar tudo outra vez, eu e o Pablo nos deparamos com a pandemia. É. Parecia que toda hora tinha alguma coisa pra atrapalhar a gente. Mas nossa vontade era tanta que a gente preferiu ajustar as coisas pra que o casamento fosse realizado em casa mesmo. Só família, num almoço pequeno. Faltando só 24 horas. Um dia pra eu dizer sim pro amor da minha vida. Tudo mudou. Tudo mudou. Quando ele saiu pra buscar o terno dele. Eu fiquei organizando os docinhos e a decoração. Quando, de repente, várias mensagens começaram a chegar no celular dele. Era aquele barulho irritante. E eu peguei pra desligar. E assim eu li. Eu li uma das mensagens. Eu... Eu queria apagar aquela cena da minha cabeça. Eu queria. Eu não queria ter passado por aquilo. Mas eu passei. A mensagem era da ex-namorada dele dizendo. Você tem certeza que é com ela que você quer casar? Meu coração partiu. E eu fiquei paralisada com o celular na mão. Os olhos cheios de lágrimas. Era difícil acreditar que um dia antes do meu casamento eu estava ali descobrindo uma traição. Amor, o meu terno está uma coisa mais linda. Ficou tão bonito em mim. Eu estou tão animado pra amanhã. Me dá até um frio na barriga, sabe? Saber que amanhã já é o nosso casamento. Mas aconteceu alguma coisa? Sua cara está péssima. Parece que... Parece que você não está feliz. Olha no fundo dos meus olhos. Você tem alguma coisa pra me falar, Pablo? Como assim? Talvez sobre umas mensagens que você trocou hoje. Agora deu pra entender o motivo de ter desistido antes do casamento. Faz todo sentido agora pra mim, né, Pablo? Olha aqui, Dani. Calma. Espera aí. Vamos conversar direito. Eu não vou mentir pra você, tá? Eu errei. Eu errei sim. Mas foi esse erro que me mostrou que era você a mulher certa. Eu juro por tudo que é mais sagrado nesse mundo que eu nunca mais vou voltar a fazer isso com você. Até porque eu não iria casar se fosse pra te sacanear de novo. Mas eu preciso que você confie em mim. Confia em mim. Eu te imploro. Por favor. Sabe quando você não sabe o que fazer? Eu fiquei completamente sem chão. Ele tava ali admitindo que tinha me traído mesmo. Dizendo que tava nas minhas mãos a decisão. Eu tinha só 24 horas pra decidir o que eu queria da minha vida. Eu já não sabia mais como confiar nas palavras dele. E pedi pra ficar sozinha nas últimas horas. Pra conseguir pensar com clareza. Sabe? Você pode não concordar com a minha decisão. Assim como quase ninguém concordou. Mas eu resolvi escutar o meu coração. E eu perdoei. Eu decidi ficar com ele. Decidi dar uma chance pra nós. Mais uma. A partir daquele dia eu deixaria o nosso passado pra trás e eu só pensaria no nosso futuro. Foi fácil? Não. Claro que não. Mas também não foi impossível. Tinha muito amor entre a gente e eu sabia que ia valer a pena. As primeiras semanas de casados tava sendo incrível. Eu tava amando passar a quarentena ao lado do meu marido. Mas isso foi interrompido quando, infelizmente, eu fui diagnosticada com o coronavírus. Eu achei estranho ter pego porque eu não saía de casa pra absolutamente nada. Mas depois eu fiquei sabendo que quem tinha me passado tinha sido justamente o Pablo. Que não tinha nenhum sintoma. Já eu tive sintomas fortes. E acabei tendo que ir pro hospital morrendo de medo de não sair de lá. O Pablo ficou ao meu lado até o médico confirmar que preferia me internar porque o meu pulmão tava comprometido. Meu Deus. Que desespero. Ainda era o começo da pandemia. A gente nem sabia direito como agir. Eu rezei tanto. Eu rezei tanto pra me curar. Tanto. Tinha noite que eu não pregava os olhos de medo. Pra piorar. De repente. O Pablo, que antes conversava comigo todos os dias por celular, parou de me mandar mensagem. Parou de se mostrar preocupado. Eu fiquei angustiada com o que poderia estar acontecendo. Meu marido evaporou no momento mais difícil da minha vida. Foram 14 dias internada. 14 dias de agonia. De medo. Mas eu me curei. Eu tinha superado a Covid. Eu esperava ser recebida de braços abertos em casa. Eu esperava ver o meu marido na porta do hospital me aguardando. Mas... Não. Ele não tava lá. E muito menos na nossa casa. O Pablo? O Pablo simplesmente aproveitou esses 14 dias pra decidir que queria voltar pra ex. Pra mãe do filho dele. Enquanto eu tava internada, morrendo de medo, ele me abandonou. Ele me trocou. Simples assim. Olha... É muito triste ser enganada dessa forma. Sem nem ouvir uma justificativa. Ele foi covarde. Foi embora e nem teve coragem de olhar nos meus olhos. Só eu sei... Só eu sei... Como isso doeu. Mas hoje eu percebo que o erro foi meu. Por confiar demais. Eu não dei uma. Não dei duas. Eu dei milhares de chances. E ele nunca mereceu. Eu confesso que até agora tá difícil aceitar como as coisas aconteceram, mas... Eu tento não perder a fé no ser humano, sabe? De qualquer forma... Eu quero aproveitar essa oportunidade e agradecer as maiores riquezas da minha vida. Que me mantém em pé. A minha mãe Cláudia. A minha filhada. Que me traz alegria todos os dias. Eu espero que esse ano que tá apenas começando venha... Pra me dar forças e esperanças. Esperança de que o ser humano pode ser melhor. Esperança que o sentimento do outro seja respeitado. E de que o amor seja a solução pros dias melhores. Enquanto isso... Eu vou seguindo com fé... De que tudo será melhor... Em 2021.